Fala pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal neste vídeo trazendo aí é mais um assunto aí envolvendo o ex-casal Sandy e Lucas Lima né pessoal aí se separaram mas desde então está dando que falar que estão sempre sempre aí junto né fizeram a turnê aí na Europa voltaram junto estão aí ambos fazendo declarações um para o outro Sandy prestigia o ex Lucas Lima em gravação de DVD da família Lima mas antes de trazer esta notícia pessoal quero convidar você que não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like sua opinião aqui é muito importante para o crescimento deste humilde canal e se possível compartilha aí nas suas redes sociais compartilhe com os amigos compartilhe no grupo da família para que vocês possam estar assim me ajudando demais pessoal não esqueça do seu like quando você deixe seu gostei a plataforma entende que o conteúdo é bom e acaba indicando para mais pessoas então eu peço humildemente aí o seu apoio você pessoal eu noto que aqui nos vídeos às vezes dá muita visualizações mas poucos se escrevem né então assim se inscreva se inscreva ative o sininho de notificações em todas pessoal porque assim você vai estar sendo avisado você vai estar sendo notificado toda vez que eu trazer conteúdo novo aqui no canal então vamos lá a essa notícia aí de Sandy e Lucas Lima Sandy levou os pais chororó e Noelle para a gravação de DVD de seu ex-marido Lucas Lima com a família Lima no evento a cantora não deixou de pousar para os fotógrafos presente e apostou em um look com transparência que deixava a barriga sequinha a mostra o show aconteceu no teatro Vila Lobos em São Paulo vale lembrar que recentemente Lucas Lima fez uma participação na turnê europeia de Sandy onde se apresentaram em Londres, Dublin, Lisboa e Porto a proximidade deles vem causando um burbuinho entre os fãs que até cogito que uma reconciliação possa acontecer a qualquer momento durante os shows os dois inclusive trocaram olhares e declarações que levaram a essa hipótese declaração de amor no dia 11 de outubro quando Lucas comemorou mais um aniversário Sandy acionou seu teclado e mandou uma homenagem a ele com declaração fofa abre aspas esse guri aí faz 41 anos hoje e ele merece todo o amor do mundo que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados que toda alegria que você espalha retorne para você em dobro que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles e que tenha muito café que sorte a minha é ter nessa vida te amo sempre então essas são as declarações de Sandy aí para o seu ex-marido e ambos se vira e mexe né estão um ao outro sempre fazendo declarações homenageando então isso aí vai seguindo e vamos aí seguindo a nota aí da publicação pessoal no dia 17 de outubro Lucas Lima recebeu o prêmio Bibi Ferreira na categoria ator revelação em musicais uma honra no teatro musical brasileiro por sua atuação na peça 11 o musical Lucas fez seu agradecimento com uma mensagem especial para sua ex abre aspas para minha ex esposa linda que na verdade ainda era minha esposa e que me apoiou quando eu voltava dos ensaios pensando em desistir ela sempre me assegurou que eu conseguiria muito antes de eu acreditar escreveu ele Lucas que tem um filho Theo de 9 anos com Sandy refletiu sobre seu ano desafiador este ano foi muito difícil para mim com altos e baixos levei quarenta anos para encontrar o teatro mas ainda bem pois acredito que precisava de toda uma vida para entender e apreciar verdadeiramente a beleza a imensidão e o valor do teatro então essa é a matéria né os boatos sempre sempre ir rodeando esse casal mas vocês pessoal o que acham será que está aí rolando ensaiando uma reconciliação do casal será que eles realmente se separaram ou é marketing o que vocês acham deixa aqui nos comentários a sua opinião que é muito importante deixe o seu like não esqueça do seu like isso vai nos ajudar demais e compartilha este vídeo aí tá para ajudar aqui este humilde canal desde já agradeço a todos pela presença pelo carinho pelo apoio pela paciência pela audiência agradeço você que está chegando pela primeira vez já se inscreva já ativa as notificações para você estar sendo avisado dos próximos conteúdos e você que está sempre nos ajudando nos apoiando meu muito obrigado fiquem com deus e até a próxima galera